A causalidade em física quântica. A causalidade é um dos princípios fundamentais da física clássica e está ligada à ideia de que todo evento é precedido por uma causa e resulta em uma consequência, estabelecendo uma relação temporal clara entre os eventos. Entretanto, a física quântica introduz uma nova perspectiva que questiona a causalidade. De acordo com a interpretação de Copenhague, os eventos quânticos são regidos pela probabilidade e não pela certeza, o que implica que um resultado pode ser determinado de maneira aleatória e não necessariamente precedido por uma causa. Isso implica que a causalidade não é mais um conceito absoluto e infalível na física quântica. Porém, mesmo com a introdução da aleatoriedade e da não-causalidade na física quântica, muitos físicos ainda procuram manter a causalidade como um princípio fundamental. Uma abordagem é a teoria da variável oculta, que propõe que existe uma causa subjacente que determina o resultado aleatório, mas que não é diretamente observável. Outra abordagem é a teoria da relatividade geral, que mantém a causalidade, mas permite que ela possa ser quebrada em eventos que ocorrem a uma distância suficientemente grande. Além disso, a causalidade também é questionada em relação ao emaranhamento quântico, um fenômeno que ocorre quando duas partículas se tornam interconectadas, de forma que uma afeta a outra, independentemente da distância entre elas. Isso implica que a informação pode ser transmitida instantaneamente, violando a teoria da relatividade especial que estabelece um limite máximo de velocidade para a transmissão de informações. Em conclusão, a causalidade é um princípio fundamental da física clássica, mas sua validade é questionada pela física quântica, que introduz a aleatoriedade e a não-causalidade. Enquanto alguns físicos buscam manter a causalidade como um princípio fundamental, outros questionam sua validade em relação a fenômenos quânticos como o emaranhamento.